A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro, e se estende por quase toda a costa do país, possuindo ecossistemas cruciais para o equilíbrio da natureza. Conhecido como o berçário da vida, o manguezal é um dos ecossistemas da Mata Atlântica, caracterizado por sua vegetação única e bastante adaptada. Possui uma rica biodiversidade, e animais que fazem parte da base da cadeia alimentar de diversos organismos. Um dos animais de maior sucesso aqui são os caranguejos. Muitos tipos vivem nesse ambiente. Esse caranguejo, popularmente chamado de marinheiro, habita entre os troncos do mangue branco, árvore típica do manguezal. Com suas patas adaptadas, ele consegue escalar as árvores com tranquilidade. A coloração da sua carapaça se mistura com o tronco das árvores, deixando-o camuflado. O chamamaré possui esse nome devido ao movimento que faz com a sua pinça, que parece que ele está o tempo todo chamando alguma coisa. A sua incrível pinça, desproporcionalmente grande, só aparece nos machos, e é utilizada para defender seu território e atrair fêmeas. Enquanto a menor, é utilizada para alimentação, que é baseada em variedades de algas. A competição por espaço é constante. Esse chamamaré está de olho na toca do seu vizinho, e o desafia para um duelo. Com suas enormes pinças, eles travam um épico combate. O dono da toca se prepara para o golpe final. Depois de alguns minutos de batalha, por hoje ele venceu essa. A preservação desses ecossistemas é essencial para a manutenção da Mata Atlântica e do planeta. A preservação desses ecossistemas é essencial para a manutenção da Mata Atlântica e 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 do planeta.